Álvaro Cunhal, o conhecido líder comunista. E para defender essa personalidade apaixonante, teremos uma mulher que também escolheu o Partido Comunista para fazer política e mergulhou com verdadeira paixão na vida invulgar de Álvaro Cunhal. Ela é Odete Santos, ele o homem que nasceu no conforto de uma família da média burguesia, que se formou em direito com provas brilhantes, apesar de as prestar nas condições mais adversas, mas rapidamente deixou a carreira, a família e até o país para no exílio se dedicar totalmente à formação e à organização do PCP, que já muito antes da Revolução de Abril liderava na clandestinidade. Um homem que lutou incansavelmente contra o Estado Novo e que transformou todas as oportunidades em atos políticos. A sua tese de licenciatura, 66 anos atrás, foi sobre o aborto. Um problema ainda vivo na sociedade portuguesa. Um homem cuja ideologia é amada ou odiada. Com o argumento de José Pinto Carneiro, produção de Ana Paula Reis e realização de Ricardo Rezende, a deputada Odete Santos. Fala-nos de Álvaro Cunhal. Em janeiro de 1960, Portugal estremeceu. Afinal, a audácia que deu 800 anos de história aos portugueses ainda residia entre nós e renascia. No dia 3 desse mês, Álvaro Cunhal incitou e dirigiu uma arrojada e espetacular fuga da prisão de alta segurança de Peniche. O Estado Novo, durante 48 anos, subjugou os portugueses com uma ditadura implacável e lhes retirou até os mais fundamentais direitos de livremente falar e pensar, sofreu a sua mais humilhante derrota. Álvaro Cunhal sacrificou 80 anos da sua vida numa entrega absoluta à luta pela conquista da liberdade e da democracia para o povo português, correndo todos os riscos. Foi preso três vezes. Passou mais de 12 anos na cadeia. Oito deles isolado do mundo. Foi torturado. Viveu as agruras da clandestinidade e do exílio durante décadas. A sua coragem e convicções, a sua capacidade de resistência e de trabalho são lendárias. Alvaro Cunhal representa e simboliza de forma mais completa e eloquente todos aqueles que com coragem e persistência sempre lutaram ao longo da nossa história pela restauração da nossa dignidade enquanto povo. E sem a luta de Álvaro Cunhal e o seu exemplo, talvez Portugal não tivesse acordado naquela manhã para o 25 de Abril. Por isso, o Álvaro Cunhal é o nosso grande português. O Álvaro Cunhal A impressão mais forte que todos guardavam de Álvaro Cunhal depois de contactar com ele era do seu olhar penetrante e vivo. O sinal da frontalidade de um homem de caráter, de personalidade forte, dotado de um apuradíssimo sentido ético, qualidades que até os seus inimigos lhe reconheciam. Álvaro Cunhal foi um intelectual, um político e um artista admirado por todos. A sua imagem serviu de modelo e referência às gerações de militantes da oposição do regime ditatorial de Salazar. E as suas ideias e a sua figura marcaram grande parte dos intelectuais de esquerda portuguesa. Saúdos todos! Mas vocês permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúdo como um grande resistente! Durante todo o período da ditadura, Salazar teve em Álvaro Cunhal o seu mais direto adversário. A vida de Álvaro Cunhal confunde-se com o movimento de resistência ao regime autoritário e policial salazarista. Foi essa resistência quem nos salvou do conformismo bafiento em que vivemos enquanto nação. Álvaro Cunhal é a marca e memória mais orgulhosa e nobre do século XX português. Álvaro Cunhal nasceu em Coimbra em 1913 num Portugal submerso em grandes agitações políticas. A República proclamada três anos antes dava os primeiros e titubiantes passos novos conceitos políticos estavam a ser postos em prática. Mas a sua infância foi passada num ambiente bucólico e sossegado. Enquanto na Europa se travava a Primeira Guerra Mundial, Álvaro brincava no adre da Igreja de Saia, ao lado da qual foi viver com os seus pais e irmãos. A sua família vivia desafogadamente, pertencia à classe média. O seu pai, Avelino Cunhal, era natural de Saia e fora para lá exercer a advocacia. Chegou a ser administrador desse conselho e governador-se filho da guarda. Em casa, Álvaro tinha contacto com dois mundos de valores aparentemente opostos. Enquanto o pai era um homem daquele tempo de mudanças, um republicano tolerante, progressista, humanista e laico, que pintava e escrevia ficção, a mãe, Mercedes Barreirinhas Cunhal, era católica, fervorosa e conservadora. No meio deste conflito latente, Álvaro Cunhal herdou o ideário progressista do pai e o recato e firmeza de princípios da mãe. Ficou assim forjada a sua personalidade. Com 11 anos, Álvaro foi com a família para uma Lisboa eficiente. Nas ruas da capital ouvia-se por vezes os tiros dos vários levantamentos militares que estavam sempre a acontecer. Durante a adolescência de Álvaro, o mundo foi sofrendo transformações radicais. Em 1930, aos 17 anos, quando acabou os seus estudos secundários e venou-lhe seu camões, os Estados Unidos atravessavam o que se chamou a Grande Depressão com o colapso de um sistema económico e a consequente grande crise social. Na União Soviética vingava a Revolução Comunista que representa um mundo novo, uma forma de organização da sociedade completamente diferente do que até então se tinha visto. Na velha Europa, o fascismo florescia, em países poderosos como na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. E em Portugal tinha-se entrado numa ditadura. Desde 1926, que as liberdades nascidas com a implantação da República estavam confiscadas. Às rédeas desse novo poder estava Salazar, que tinha na secretária uma foto de Mussolini e que importava para cá conceitos fascistas. formavam-se legiões e necessidades portuguesas, instituições corporativas profissionais e um partido único. Naquele tempo, os jovens com formação, com consciência política e com sangue na galra, tinham de escolher uma de duas coisas. ou se colavam subservientes ao poder e alinhavam no fascismo ou abraçavam a aventura e a contestação e escolhiam o oposto. Sendo certo que na resistência ao nazifascismo eram os comunistas a força mais consequente e organizada. Como, aliás, reconheceu Marcelo Caetano durante o seu consulado relativamente a Portugal e ao PCP numa das suas conversas em família transmitidas pela RTP. O humanismo que herdou do pai não permitia a Álvaro ficar indiferente à situação dos portugueses mais desfavorecidos que era a maior parte da população. A maioria dos portugueses era analfabeta e vivia na miséria. Havia fome. Os trabalhadores não tinham enquanto tal quaisquer direitos. Viviam, ao contrário de hoje, às ordens arbitrárias dos patrões e sem segurança social. Se fossem despedidos, o que podia acontecer por qualquer razão e a qualquer momento estavam desgraçados. A única segurança social era a caridade dos outros. A humilhação ou a fome. os ideais da igualdade e da solidariedade defendidos pelo marxismo formavam-se em alguns espíritos mais atentos como um imperativo. Em 1931, Álvaro entra na faculdade de Direito, sempre por influência do pai. Mas, apesar do seu currículo de aluno brilhante e interventivo, só que, tomou o curso nove anos depois, numa altura em que já toda a gente ouvira falar dele e ele já tivera a oportunidade de conhecer grande parte da Europa. Nesses nove anos formou-se em Direito, mas também se formou enquanto comunista e soldado da guerra contra a ditadura do Estado Novo. No seu exame de final de curso, Álvaro chegou à faculdade de Direito, escoltado pela Polícia Política de Salazar. Fora preso pela segunda vez. Álvaro Cunhal mal entrou na faculdade e começou a frequentar meios e organizações comunistas. Adera aos grupos de defesa académica e é rapidamente eleito para o Senado Universitário. Aí trata de pôr a reitoria em apuros logo na primeira oportunidade, reclamando a extinção da ação escolar vanguarda, uma organização militarista e fascista de estudantes com a qual se defrontara já nos jornais e nas ruas. A sua coragem, capacidade intelectual, espírito combativo não deixavam ninguém indiferente e impeliam-no para a ação política com uma força irresistível. em 1934 Álvaro é já dirigente da Federação de Juventudes Comunistas Portuguesas e um ano depois interrompe o curso para encetar uma viagem que se revela um percurso importantíssimo, estruturante e decisivo no seu processo de formação enquanto homem e político. Vai a Moscouvo onde contacta com os dirigentes mundiais do movimento comunista e conhece a revolução por dentro. Vai a Paris capital cosmopolita e no início da guerra civil espanhola vai a Madrid onde intervém no conflito que deflagra como maqueiro e soldado. Em poucos meses adquira a experiência de uma vida aprendendo as maiores lições e sofrendo todos os dramas e tragédias. Também viajou cá dentro do país para o Aljupe e para Caxias nomeadamente pois foi preso duas vezes devido às suas atividades políticas e foi a pena macor cumprir o serviço militar obrigatório como soldado de razo devido à sua fama de revolucionário apesar de ter direito a poder fazê-lo como oficial maliciano. Mas voltemos ao exame à cadeira de direito penal o último do seu curso. Álvaro preso e incomunicável há mais de três meses foi autorizado ao contrário do que era habitual a ir à faculdade fazer o exame. Para além dos professores de serviço todos eles excelências do regime Marcelo Caetano Cavaleiro Ferreira Paulo Cunha Jaime Gouveia estavam à sua espera inúmeros representantes da oposição ao regime dos mais diversos quadrantes todos eles já admiradores confessos de Álvaro que ali se encontravam em solidariedade e com curiosidade de ver como se safava o colega revolucionário. Os professores mantiveram o brilho e trataram-no com o conveniente respeito académico mas o tema da sua tese não era uma qualquer questão extraída da sebenta do direito penal era nada mais nada menos o aborto. perante a autoridade e o poder de professores tão importantes do regime de Salazar apesar de estar preso e ter estado incomunicável Álvaro não perde a oportunidade de fazer do seu exame um ato de luta política. ao fundo da sala o PIDE que o escoltara pasmava de boca literalmente aberta escreveu um amigo que assistiu a tudo. dezembro de 2003 Tribunal de Aveiro sete mulheres um médico duas funcionárias sentados no banco dos réus acusação prática clandestina de aborto Álvaro defendeu na sua tese o direito legal das mulheres ao aborto para erradicar o flagelo do aborto clandestino considerando as mulheres como vítimas de um modelo de sociedade e da miséria há 66 anos numa época em que os portugueses eram ainda dominados no seu dia a dia por uma igreja que rezava à missa em latim em que nem o divórcio era permitido já Álvaro dissecava o problema que ainda hoje é tema de discussão na nossa sociedade apesar da provocação teve 16 valores um bom com distinção Álvaro ficava há sido licenciado em direito uma habilitação que naquele tempo abria facilmente as portas do sucesso e bem-estar o seu valor académico era inegável o seu nome reconhecido Álvaro podia ter tudo mas o seu coração estava penhorado à causa dos mais fracos e oprimidos durante um ano teve uma vida dita normal arranjou emprego uma vida social namorou portou-se como qualquer jovem de 28 anos foi dar aulas para o colégio moderno onde ensinou geografia a Mário Soares escreveu desenhou capas de livros frequentou cafés e tertúlias mas em 1941 abdicou disto tudo tornou-se funcionário do partido comunista português tornou-se um revolucionário profissional como também se designavam e isto implicava ingressar no mundo sombra da clandestinidade na guerra silenciosa os comunistas eram implacavelmente perseguidos pela polícia política de Salazar pois constituíam o corpo da oposição ao regime mais organizado e ativo mas quando Álvaro passou à clandestinidade o partido comunista estava em crise os seus principais quadros estavam presos e a organização estava fragilizada a própria internacional comunista havia suspendido a secção portuguesa e foi graças a Álvaro que o partido comunista e a oposição ao regime renasceram a vida de clandestino era um perigo permanente vivia-se fora da lei eram um mundo comendo identidades falsas de fugas desiladas de segredos o permanente risco de ser preso e deportado Álvaro passou a ser Daniel Duarte Gabriel Carlos Gonçalves Jorge vivia-se a redade da vida social normal não se podia andar na rua como toda a gente não se podia ir ao cinema não se podia contactar a família nem os amigos não era permitido criar amarras afetivas de qualquer espécie era um mundo noturno penoso de solidão que só vontades muito fortes suportam e de perigo constante a guerra era aberta e sem tréguas Álvaro e os seus camaradas tinham de andar sempre armados e Álvaro era incansável na sua atividade clandestina a sua capacidade de trabalhar até a exaustão o seu rigor a sua força de vontade e a sua postura impoluta ficaram desde esses tempos a constituir um modelo de comportamento para todos os comunistas dada a escassez de funcionários com formação bastante coube a Álvaro a maior fatia do trabalho tinha formação superior conhecimentos adquiridos no estrangeiro tinha a energia anímica foi ele que organizou uma rede de casas clandestinas de apoio de tipografias de procedimentos de segurança todo um modelo de organização clandestina passava noite a filho a escrever nos órgãos de informação do partido chegava a escrever e paginar números do avante inteiros as deslocações no terreno para contactos entre os militantes e entre estes e a população eram feitas na maior parte das vezes em bicicletas que era o meio de transporte mais barato anónimo e democrático sempre a pedalar em silêncio por estradas secundárias sempre em luta movidos à força de músculos e por certezas inabaláveis Álvaro segundo disse chegou a fazer Porto-Lisboa em bicicleta e desta experiência se inspirou uma parte da sua obra literária havia mais de uma semana que iniciara a volta ao setor e durante essa semana passara já duas noites em branco em uma das outras dormir a mais de três ou quatro horas fizer a centenas de quilómetros de bicicleta andar a léguas e léguas a pé e tudo isto comendo em média uma fraca refeição por dia sentia por aquela reta uma verdadeira aversão eram dois quilómetros na plenura chata com raros troncos imaginando a estrada sem uma casa sem um marco sem um acidente agora só se ouviu as rãs nos charcos e o ruído do dínamo monótono e doce todo o cansaço lhe tombava nos olhos em 1942 é eleito para o secretariado e é o seu dirigente principal e foi escolhido por razões óbvias a sua craveira intelectual a sua capacidade de trabalho a sua experiência de prisioneiro político digno e corajoso o seu caráter sério a sua modéstia a sua abnegação é então que Álvaro leva a efeito a verdadeira reconstrução do PCP com ele passou a haver uma atuação concertada e permanente do partido em todas as frentes de combate de um pequeno grupo de agitação política o PCP é transformado numa organização clandestina é certo mas profundamente infiltrada na sociedade o corpo de funcionários clandestinos aumentou e fortaleceu-se a rede de casas secretas e casas de apoio aos clandestinos espalhou-se pelo país o papel do partido no seio das empresas e sindicatos e o seu modo de atuação foi regulamentado num tratado escrito pelo próprio pulso de Álvaro chamado a célula da empresa a rede de tipografias clandestinas aumentou e a publicação do Avante o órgão de comunicação do partido e ele de ligação com a população desde esta altura e até hoje nunca mais foi interrompido foram também organizados os passeios no Tejo onde a pretexto umas voltas descontraídas de barco pelo rio Tejo se reuniam clandestinamente longe dos olhos da PIDE os dirigentes do partido e intelectuais influentes e onde se discutia política em liberdade o ambiente era descontraído comentava-se a realidade portuguesa europeia cantava-se canções revolucionárias estruturavam-se planos faziam-se contactos tomavam-se decisões data deste período a organização do primeiro congresso clandestino do partido comunista onde se assentaram os princípios teóricos globais de intervenção do PCP um destes princípios é constituído pela tese de Álvaro Cunhal sobre unidade democrática que se manteve válido até ao 25 de abril este princípio este princípio preconizava o derrumbe do regime de Salazar e sugeria uma política de unidade e aliança com todas as forças democráticas de oposição ao regime com vista à criação de um futuro governo de unidade nacional os efeitos de toda esta dinâmica na sociedade portuguesa são evidentes as greves de 41 a 43 e principalmente a de 44 a greve do pão motivadas por reivindicações de aumento de salários e de mais comida foram dinamizadas pelo PCP de Álvaro Cunhal e bem embaraçaram o regime de Salazar que as reprimeu violentamente o espírito de luta e afirmação entrava assim no coração do operariado português e exprimia-se em luta de massas esta nova força do PCP fez-se sentir ainda alguns anos mais tarde com o fim da guerra Salazar decide convocar eleições livres mais livres do que na livre Inglaterra disse o ditador ora Álvaro e o PCP não podiam deixar passar esta oportunidade de fazer com que o povo marcasse presença forças da oposição criaram o MUD Movimento de Unidade Democrática e o PCP no espírito das diretivas do seu primeiro congresso clandestino adere o MUD juvenil é liderado pelo então jovem comunista Mário Soares mas Salazar mentira nas eleições para a Assembleia Nacional os resultados foram manipulados e os elementos das mesas de voto ligados à oposição em alguns casos chegaram a ser expulsos da sala mas o MUD não esmorceu com estas falcatruas a sua ação constituiu um grito de protesto e revolta que emocionou muitos portugueses a esperança aumentou e a oposição engrossou fileiras de forma desafiadora nas eleições que se seguiram para a presidência da república o MUD apoiou um candidato da oposição o general Norton Matos mas esta dois dias das eleições tem de desistir da campanha Salazar decidir a ilegalizar e extinguir o MUD e manda agir a sua piede a repressão aumenta e é mais implacável do que nunca muitos jovens do MUD futuros dirigentes do nosso país democrático são presos Álvaro Cunhal também em 1949 Álvaro era o homem mais procurado do país estava escondido numa casa clandestina no Luz por companheira uma funcionária do partido que o acompanhava para compor o disfarce de vulgar casal tinha Sofia Ferreira com eles estava também Militão Ribeiro que fugirá à polícia dias antes de outra casa clandestina talvez andassem todos a desafiar a sorte em demasia certo é que às quatro da manhã do dia 25 de março a PIDE e a GNR entram derrumpante na casa e apanham-nos a dormir nessa noite foi desferido um rude golpe em todo o movimento da oposição a Salazar Álvaro Cunhal foi preso três vezes e ao todo passou na cadeia doze anos e meio da sua vida doze anos e meio mais de oito anos em regime de isolamento sem convívio com outros presos nesta última prisão só voltou à liberdade onze longos anos depois onze anos e só não esteve preso mais tempo porque fugiu a PIDE tratava sempre os presos políticos de uma forma brutal Militão Ribeiro acabou por morrer na cadeia algumas semanas depois de ter sido preso no uso Álvaro teve sorte em nunca ter ido parar ao Tarrafal uma prisão que era um autêntico campo de concentração situado numa ilha de Cabo Verde onde as doenças e as más condições causavam grande mortandade muitos presos políticos lá faleceram não foi para o Tarrafal mas não escapou à tortura felizmente só da primeira vez em que foi preso em 1915 1937 tinha Álvaro 24 anos alzmaram-me meteram-me numa roda de agentes e espancaram-me a murro com tapé cavalo marinho e com umas grossas tábuas depois de me terem se espancado longo tempo deixaram-me cair e mobilizaram-me no solo descalçaram-me os sapatos e meias e deram-me violentas pancadas nas plantas dos pés isto repetiu-se numerosas vezes durante largo tempo até que perdi os sentidos estando cinco dias sem praticamente dar a cor de mim como vissem que estes tratamentos não sortiam efeito desejado Álvaro nada disse à pide não mais voltaram a torturá-lo concluíram que seria inútil tendo aprendido isto e muitas outras coisas Álvaro durante a clandestinidade elaborou um detalhado manual de comportamento na cadeia que era a cartilha de todos os militantes da oposição ao regime chamava-se se fores preso camarada aqui dava-se conta do que se devia fazer quando se fosse preso e se relata quais os truques mais utilizados pela pide nos interrogatórios se fores preso camarada encontrar-te-ás em circunstâncias tão duras como nunca talvez tenhas atravessado é de uma grande importância o primeiro interrogatório a polícia procura logo tirar o máximo do preso aproveitar a surpresa e o choque da prisão se o preso fracaja se diz o que a polícia pretende esta vê o ponto fraco e redobra as brutalidades para obter novas declarações a polícia utiliza as mais variadas armadilhas uma delas consiste em meter na cela em que o preso se encontra um agente da polícia que se diz preso também a estátua é um complemento e uma variante da tortura do sono na medida em que o preso fica não só privado de dormir mas ainda é privado de se poder sentar as pernas e os pés incham desmesuradamente até ao ponto dos sapatos rebentarem podes começar a orinar sangue nos primeiros seis meses desta sua terceira prisão Álvaro ficou incomunicável não era apenas isolamento mas uma privação das coisas mais elementares portanto não havia nem papel nem leitura nem possibilidade de escrita isso durou enfim quinze meses até o meu julgamento encontrava-se doente durante o primeiro ano não apagaram a luz da sua cela impedindo descansar para preparar o seu julgamento usou a calda parede aos pecadinhos para tomar notas no chão que depois decorava e apagava eles em certa altura repararam que havia na parede já uma grande um grande não era um grande buraco mas havia uma falta de cal bastante falta de cal então não vão investigar a julgar que eu estava a fazer um buraco por ali o seu julgamento durou dois dias os julgamentos de presos políticos decorriam com aparente serenidade só que as sentenças já iam previamente feitas pela PIDE e os juízes limitavam-se a fazer o que a polícia política de Salazar mandava por isso quando lhe deram a autorização para falar Álvaro em vez de defender atacou o regime e de uma forma que deu o brado internacional motivando ondas de solidariedade de vários intelectuais como Jorge Amado e Pablo Neruda como filho adotivo do proletariado cumpri os meus deveres para com o meu partido e o meu povo passou os primeiros oito anos na penitenciária de Lisboa cela número 30 quando lhe deram acesso a papel lápis e livros por pressão do diretor da cadeia que não se entendia com os PIDE aproveitou o seu tempo de forma muito disciplinada estudando escrevendo desenhando procurei ocupar o tempo e acompanho esse tempo com entusiasmo quer dizer se eu estive oito anos eu até posso dizer se em seis anos tive a ocasião de estudar eu estudei talvez o correspondente a dois ou três cursos universitários depois foi transferido para aqui para a prisão de alta segurança de Peniche aqui o sistema era rigoroso mas ao menos podia conversar sobre vigilância com outros presos que eram também presos políticos alguns deles membros do PCP para os presos políticos havia um regime de pena muito especial um arguido era condenado a uma pena de prisão de tempo fixo e depois a PIDE podia sugerir a prorrogação desse prazo sem limites até quando lhes apetecesse era o sistema das medidas de segurança inventado por um conhecido de Álvaro o seu professor Cavaleiro Ferreira Álvaro foi condenado a seis anos de cadeia mas cumpriu quase o dobro desse tempo a necessidade de fuga era imperiosa por um lado porque podia ficar ali até morrer por outro porque cá fora o regime de ditadura perpetuava-se Álvaro e nove dos seus companheiros mobilizaram-se e delinearam um plano entre eles estavam dois homens da ação Jaime Serra e Joaquim Gomes este já com uma fuga a PIDE no seu currículo o plano era audacioso e se corresse mal podia terminar em tragédia e morte para os fugitivos e vitória moral para Salazar não se podia falhar no dia 3 de janeiro de 1960 um domingo o ator Rogério Pau ligado ao PCP dá a luz verde para se avançar levantando o capô de um carro três vezes era Álvaro quem o conseguia ver da janela da sua cela pouco passava das 19 horas invadimos nesse momento nessa fuga dez membros do Partido Comunista fomos acompanhados por um guarda da GNR que na verdade contribuiu para essa fuga com a sua coragem e a sua decisão o guarda prisional foi adormecido com cloroformio trazido do exterior do Partido Comunista e do Partido Comunista e do Partido Comunista Muita coisa é que sabemos que a colher que se foi posta na língua para que ele não pudesse não se focar foi posta ao contrário mas de qualquer forma ele ficou coroformizado saímos aqui atravessámos um sítio que era bastante exposto às sentinelas protegidos pela capa do guarda republicano que com nós também fugiu depois chegámos à muralha descemos naturalmente por uma corda lençóis atados com nós à espera deles estão carros do Partido reunidos por a ação Dias Lourenço e Otávio Pato funcionários clandestinos todos chegámos abaixo dirigimos aos pontos em que o Estado combinado com a sua contração na prisão só dão conta da fuga ao render da guarda algum tempo depois Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral de um PCP combalido e à deriva este é de novo reorganizado e revitalizado recomeça a luta tentando-se recuperar o tempo perdido Álvaro volta de novo para a clandestinidade mas como é grande o risco de voltar a ser preso decide sair do país começam os seus anos de exílio o seu destino no exílio foi a União Soviética onde eram já bem conhecidos os seus feitos e onde há muito era admirado foi aí recebido com honras de chefe de Estado concederam-lhe o estatuto de líder nacional Álvaro era um dos mais prestigiados dirigentes comunistas do mundo mas o facto de estar longe da pátria não o impediu de continuar a sua missão de mobilizar as forças democráticas contra a ditadura de Moscou dirigiu as emissões regulares da Rádio Portugal Livre que era atentamente seguida por muitos portugueses e organizou forças nacionais para a participação em mais eleições as de 1973 as últimas realizadas durante a ditadura já sob as promessas liberalizantes de Marcelo Caetano faz entendimentos com o Partido Socialista e cria-se a CDE Comissão Democrática Eleitoral Marcelo Caetano afinal não era muito diferente de Salazar quando se tratava de falsificar eleições controlando as mesas de voto provocam uma derrota da CDE mas a movimentação da esquerda manteve-se viva Em meados dos anos 60 nasce Ana a única filha de Álvaro Cunhal mãe dos seus dois netos Finalmente concede-se a este guerreiro há algum tempo em família que há muito vinha sendo sacrificada Só após 12 anos de exílio regressa ao país Finalmente pode sair da sombra pode olhar o seu povo de frente Álvaro tem 61 anos O que é que sente neste momento a regressa a Portugal? Confiança Confiança em que o nosso povo em aliança com os militares de 25 de Abril conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade da democracia e da paz Todos os democratas a nação portuguesa inteira estão firmemente decididos a levar até ao cabo a liquidação do fascismo e dos seus restos a consumir e alargar as liberdades em por fim à guerra colonial a instaurar em Portugal o regime democrático Nesta nova fase da vida de todos nós como cidadão responsável que era não deixou de intervir ativamente na política nacional agora dentro do poder e segundo as regras democráticas pelas quais lutou toda a vida Foi ministro sem pasta em quatro governos deputado à Assembleia Constituinte e deputado à Assembleia da República durante 13 anos durante 10 anos foi membro do Conselho de Estado Álvaro Cunhal sempre defendeu com tenacidade os interesses do povo dos trabalhadores em particular sob o ponto de vista do seu partido mas nunca perdeu a lucidez nem permitiu aventureirismos que levassem à violência buscou sempre consensos com prudência e pragmatismo evitando radicalismos e esquerdismos almejando sempre o que buscava desde 1943 a unidade das forças de esquerda a paz a democracia em 94 aos 81 anos este homem habituado a uso de inúmeros pseudónimos decide desvendar um deles o de Manuel Tiago assumindo assim em pleno a sua atividade ficcionista o autor até a minha camarada é o Álvar Cunhal o Álvar Cunhal escritor e artista plástico com uma obra realizada em grande parte na prisão e toda ela profundamente influenciada por elementos neorrealistas e de intervenção revela-se humilde e desinteressado recusando sempre estatutos especiais nos seus vários livros de ficção há relatos impregnados de um profundo humanismo de aventuras de homens que como ele lutaram na clandestinidade foram presos por uma ditadura e combateram em revoluções nos seus quadros e desenhos clamam por justiça aos homens comuns e são denunciadas as atrocidades dos opressores na sua obra está bem guardada a fatia mais dolorosa do século XX português Álvaro Cunhal é uma lenda da nossa história contemporânea um símbolo de coragem cívica Natália Correia chamou-lhe o último grande príncipe da nossa política há sempre uma longa história para contar história dos trabalhadores história do povo ao longo dos 70 anos na luta em defesa dos interesses populares em luta pela liberdade e pela democracia em luta pela paz há sempre uma longa história para contar eles lembram sempre a sua força austera o seu código de honra rígido as suas convicções inabaláveis a sua astúcia e firmeza características que facilmente nos parecem estar marcadas nas suas feições logo ao primeiro relance mas quem o conhecia pessoalmente ficava esmagado pela sua modéstia o seu humanismo o seu espírito solidário alguém que colocou sempre à frente dos seus os interesses do povo simples e anónimo alguém que recusou sempre protagonismos benesses e privilégios desta papai a palito os dentes pão-te a cavar dormem videntes no ultramar sim musica não tenha E aí